Tem inimigo, mire, me carregue! Eu não vou fazer qualquer... Sabe o que eu gosto? Eu gosto do... Ah, eu gosto... Eu gosto daquilo do Bunker. A gente tá na liderança! Do Bunker eu gosto. Pra quem tá de sniper é melhor. Pra quem tá de sniper é melhor, eu acho. Recarregando! Recarregando, fã! Uuuuh! Mariana, meu amigo! Sobe fofa! Recarregando! Recarregando! Para com essa merda! Ah, velho! A gente tem um novo pacote! Recarregando! O que é que eu acho que eu posso usar? A gente tem um novoiente! A gente tem um novo grupo pra gente! Cuidado onde atira! Recarregando! Recarregando! Zitando! A gente tem um novo grupo pra gente! A gente tem um novo grupo pra gente! Novo grupo pra gente! O que é que o povo já está fazendo? Não tem um novo grupo pra gente! Trocando o pente Trocando o pente Fala Fala Recapou Ah, na porra Descobri Movimento Cuidado de artil Cuidado de artil Trocando o pente Eu vou regraitar Perdemos a liderança No terceiro Levanta aqui Recarregando 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 Recarregando! Recarregando! Mina anti-tanque armada! Recarregando! 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 Trocando o paint! Me robô! Jamada de comissão lançada! Ó o raquizão, mano! Raquizão! Bum! Trocando o paint! O que tá aqui em cima, mano? O que tá fazendo? Pelo lado, lançar! Pelo lado, lançar! RPG! R.P.G. Como que o cara me mata aqui? Cuidado com a tira! Oi? Qual é a primeira? Aonde? Cuidado com a tira! A tira tá lançado! Olha que cê tá aí Felipe, cê tá... Caraca velho, fechou um... Fechou um pinto bom aí! Partidos! Uma bosta! Uma brosta! Peguei eles! Os caras estão invadindo até... Merda! Tô atirando em mim! Opa! Como isso, meu povo! Trocando o pente! É você que tá no telhadinho, ô... O gar... É você que tá no telhado? É você que tá no telhado? Ah, eu tô te vendo, pô! Trocando o pente! Estamos atingindo, carinho daí! Continuem lutando! Tua! Descarregando! Eu tô lá pra fazer tudo, pô! Eu... Eu matei os três em cima de você já, pô! Peraí, o Sniper por tudo lado! Pô! Até acabou minha munição, velho! Recarregando! Marcando o Z.A. Mina anti-tanque armada! Peguei um! Acabou muito! Fala! 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 E aí? Foi! Fala! Foi! 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 Estou sem, recarregando Ei, para com isso Peguei eles Estou com a vida longa Para de atirar em mim Estou sem, recarregando Estou sem, recarregando É, louco, está maluco Que dá para botar no telhadinho, hein? Ainda nada de pouco Estou sem, recarregando 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 E aí Eu te li E aí Deixa ele, ele está dormindo Ai eu te amo Como é que você diga? Trocando o pente Acabando 3 batistas na troca Merda! Tô atirando em mim! Aí eu sou de lixo Eu vou tirar pra um lugar, mano Eu sou ruim Deu isso, mano, calma sua boca Nem canta aqui